Oi pessoal, hoje deixaremos as brincadeiras de lado para falar uma coisa mais séria do que está acontecendo em Minas Gerais, na cidade de Mariana e em Paris também. Realmente está tudo muito triste, muitas pessoas, muitas famílias estão desamparadas agora, não só em Paris quanto na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Só que eu estou um pouco puta com tudo o que está acontecendo, porque as pessoas estão dando, eu não sei por que a maninha de brasileiro pagar tanto pau para gringo. Tem uma tragédia que aconteceu aqui do nosso ladinho, no Brasil, e as pessoas não só se mobilizaram, se mobilizaram mais por Paris, aparentemente. O Facebook deu a opção de a gente mudar a nossa foto do perfil para a bandeira da França, e por que não mudar para a bandeira do Brasil também, se mobilizar pelo Brasil, porque é do nosso povo, é nossos irmãos. Não que a gente tenha que deixar de lado em Paris, a gente tem que ver por todo mundo, a gente tem que sensibilizar por todo mundo. Mas o que a gente está vendo aqui é que eles estão esquecendo de Minas Gerais, estão perto, pessoas morreram, estão sem comida, está um inferno lá. Sei que Paris também, mas também tem que sensibilizar pelas duas coisas. E vamos orar por todos, porque esse é um momento muito difícil, não só para a gente, mas para todo mundo. E é isso. E aqui na cidade de Boituva, no centro, a gente tem um comércio lá, que vai arrecadar dinheiro, eles vão deixar uma caixinha lá em frente à loja deles. Chaveiro Bandeira é o nome da loja, para a gente arrecadar dinheiro para dar lá em Minas Gerais. Não só dinheiro, mas como roupas, o que você quiser, que você acha que vai ajudar, vai estar lá e você pode deixar. Galera, eu trabalho no chaveiro, que é onde vai estar arrecadando os alimentos, os colchões, o que vocês quiserem deixar lá. E se vocês quiserem saber sobre a organização que está arrecadando esses alimentos, que vai mandar para lá, sobre como vai ser enviado, pode olhar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link para vocês terem acesso e saber um pouco mais sobre isso. Eu acho que a gente precisa dar uma olhada um pouco mais dentro do que está no nosso arredor. Deixar de olhar um pouco para o mundo, para o gringo e ver o tanto que o Brasil precisa mudar também. Vamos estar orando pela França, vamos estar orando pela cidade de Mariana e orar também pelo crescimento do nosso país. Eu vejo que muita coisa está afetando, a crise está complicada e a gente precisa dar uma olhada um pouco mais nisso. Então, se vocês quiserem ajudar, dá uma olhadinha aqui no link, vou deixar tudo explicadinho. E é isso, espero que vocês procurem ver também o nosso lado de pensar e entendam a nossa opinião sobre isso. A gente não está querendo tirar o foco da França e focar no Brasil, mas também vê que a gente precisa dar uma olhada um pouco mais naquilo que acontece ao nosso arredor. É isso mesmo, espero que vocês tenham gostado do nosso mercado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto